Graças a Deus! E agora estou aqui com vocês na aula de Educação Física! Muito bem! E aí, quem tá preparado? Muito bem! Vamos aprender muito hoje aqui, tá? Com o tio Júnior. Muita coisa legal! A gente tá falando de que, pessoal? A gente tá falando de esportes! Muito bem! A gente tá falando de esportes e, em especial, os esportes de precisão. Muito bem! Então, fica todo mundo atento pra gente aprender qual é o nosso esporte de hoje, pra quando for próxima semana, a gente realizar a prática desse esporte. Tá bom? Mas, primeiro, a gente tem que aprender como é que se joga as regrinhas, não é? Pra depois a gente começar, de verdade, a realizar esse esporte na nossa prática, na nossa aula prática. Mas, peço que hoje, todo mundo aqui, ó, atenção, né? Pra aprender, junto com o tio Júnior, como é que se joga o nosso esporte de hoje. Combinado? Então, vamos começar! Então, a gente tá falando, né, crianças? De esporte de precisão! Eita! Quem é que lembra o que é esporte de precisão? São aqueles esportes, né? Que a gente tem que acertar um alvo, né? Pra marcar um ponto. Né? Nós temos o boliche, nós temos o sinuca, fizemos o joguinho da argola na aula passada, né? As argolinhas, a gente tinha que acertar as garrafas, não é isso? Então, isso significa que nós estávamos acertando um alvo. E isso é esporte de precisão, tá? Claro que, ah, professor, argolas é um esporte? Não, argolas é uma brincadeira. Mas o tio trouxe a brincadeira da argola, só pra vocês terem uma noção do que é acertar um alvo, tá? Mas, a partir de hoje, a gente já vai conhecer, né, de verdade, um dos esportes de precisão. Vamos lá? Quem tá curioso? Vamos lá! Eita, que hoje é muita coisa legal pra gente aprender. Olha só! Quem já viu essa imagem aí? Eita! Então, hoje, meus amores, a gente vai falar sobre o boliche, tá? Primeiro ano. O boliche é o quê? É um esporte, muito bem, cujo objetivo é derrubar, né? Derrubar o quê? Derrubar, né? Os pinos, que são aquelas garrafinhas que ficam lá no final da pista. E a gente tem que derrubar com o quê? Com uma bola. Muito bem! Então, o boliche é um esporte, cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos, ou seja, vários pinos. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai contar, de um por um, quantos pinos são. E esses pinos, eles ficam alinhados ao fundo de uma pista. Ou seja, eles ficam um do ladinho do outro, né? Pra que quando a gente joga a bola, acerte todos, pra derrubar todos. Tá? Então, percebam que o boliche, a gente tem um alvo pra acertar. Então, a gente vai pegar a bola. E qual é o nosso alvo? Criança, qual é o nosso alvo que a gente tem que derrubar no boliche? Os pinos, né? As garrafinhas que ficam lá no final da pista. Olha elas aqui, ó. O tio tá circulando pra vocês verem. Ó! Tá? Olha elas aqui. Tudo branquinha, né? Branca com vermelho. Então, a gente tem que pegar uma bola, jogar e tentar derrubar tudo. Então, esse é o nosso alvo. Então, vamos lá entender um pouquinho de como é que se joga. Pode-se jogar o boliche por toda a vida. Ou seja, pode jogar boliche vocês enquanto estamos crianças. O tio Júnior pode jogar, né? Não estou velho, estou novo ainda, gosto demais de praticar atividade física, né? Pode brincar quando já estiver adulto. Pode brincar já quando estiver idoso, tá? Então, não tem idade, né? Pra gente praticar qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade física. Não tem idade. Qualquer idade a gente pode praticar. Por quê? Porque isso vai estar melhorando cada vez mais a nossa saúde. E tendo, né? E obter aí bons resultados. Tanto por lazer, né? Tanto por lazer, né? A gente se divertir, né? Entre amigos e familiares. Como também por meio de competições. Né? A gente competir um com o outro. Ganhar medalhas, troféus. Né? Em um campeonato. Tá? Então, a gente escolhe, né? O esporte. A gente pode fazer ele pra se divertir, né? Pra nossa saúde. Como também a gente pode estar realizando ele. Tá, meu amor? A gente pode estar realizando também para competições. Certo? Muito bem. Vamos avançar. Vamos conhecer mais sobre o boliche. Antes do início da pista. Tá? Porque é uma pista, né? E a gente tem que acertar essa bolinha. Antes do início da pista, existe uma área denominada. Ou seja, uma área específica para o atleta, né? Para nós que vamos jogar bola, ficar ali. Né? Uma área suficiente para que o jogador dê alguns passos e arremesse a bola. Né? Porque a gente não pode jogar em um lugarzinho apertado. A gente precisa de espaço, né? Para movimentar os braços, para jogar bola. Né? Para dar uma corridinha, para dar um impulso. Né? Então, olha aqui, ó. Aqui é o início da pista, onde a gente está circulando. Para arremessar a bola. Mas nós temos esse espaço todinho aqui, ó. Para se movimentar. Né? Para poder arremessar essa bola. E ter, né? Um bom resultado. Derrubar tudo. Né? Ah, eu quero derrubar tudo. Vamos derrubar tudo. Todos os pinos. Olha só aí, né? Alguns dos materiais que a gente utiliza no boliche. Temos que ter a bola, claro, né? Olha o pino aqui de pertinho. Olha o pino lindo, né? Branco com vermelho. E um sapato também específico. Porque essa pista aí, né? Que a gente faz o boliche. Essa pista é a pista oficial, né? Que só tem nas competições. A gente vai fazer aqui em casa. Então, aqui em casa a gente não tem essa pista. Então, a gente vai criar a nossa. Não é? Então, meus amores. Existe também esse sapatinho aí que o tio vai explicar para vocês como é que funciona. Olha só. Não se pode jogar boliche com sapatos comuns ou com tênis de sola de borracha, tá? Então, eu tenho aqui um tênis, né? O tio tem um tênis aqui. Mas eu não posso jogar boliche quando eu for competir, né? Aqui em casa, na escola, a gente pode jogar qualquer sapato. Mas eles aí, né? Que estão no local mesmo do boliche. Eles têm que usar um sapato adequado. Porque esses calçados, né? Se a gente usar qualquer um, além de danificar o local do remesso, ou seja, vai arranhar, vai destruir ali o local da pista. Então, também, um sapato comum, não permite que o jogador possa escorregar levemente o seu pé de apoio. Ou seja, quando a gente joga a bola, a gente dá uma escorregadinha. Como se estivesse no gelo, né? Para poder a gente arremessar a bola com muita força. Muita força para derrubar a pista. Tá? Então, né? Então, a fim de dar um movimento bem... Um movimento bem forte para a gente arremessar a bola. Então, se a gente usar qualquer tipo de sapato, não vai ter essa escorregadinha. E a gente pode ainda danificar o piso do local. Então, não pode. Então, recomenda-se que o jogador, enquanto se prepara para jogar, fica aquecendo, né? Alonga, aquece, né? Então, o que ele tem que fazer? Observar o local, né? Que vai jogar. Lá direito, lado esquerdo. Todo campeonato, todo jogo que a gente vai jogar, a gente quer botar olhando o local, né? Se a gente vai para o campo jogar bola, então a gente tem que olhar o campo, se tem algum buraco, para quando a gente estiver correndo, não pisar no buraco, cair, né? Então, é muito importante a gente estar olhando o local. Olhou o local, né? Para a gente ter o quê? Uma maior concentração, né? Saber onde a gente está, tá? Isso facilita a vida do jogador, tá? Muito importante também essa parte aí, meus amigos, tá bom? Então, essa pista aí, que falou tanto dessa pista, não foi? Essa pista, ela é feita de madeira, tá? É feita de madeira, tem quase 20 metros, é muito grande ela. Então, a bola tem... A gente tem que jogar a bola com muita força para ela chegar até o final e derrubar os finos, não é? Isso mesmo, a gente tem que jogar ela bem forte para ela chegar até lá e derrubar tudo, né? E ainda mais, não entortar, né? Vai que a bola sai assim, aí não vai derrubar nada. A gente tem que jogar, olhar, se concentrar, mirar, né? Para a gente jogar a bola certinho no meio, porque quando bate no meio, derruba tudo, não é? Isso mesmo. E as bolas, ó? As bolas, né? Elas são fabricadas por variados materiais. A bola, né? Ela pode ser de borracha, né? Uma borracha bem dura. E ela pesa 2 quilos, gente. Tem umas que pesa 2 quilos, tem outras que pesa 7 quilos. Então, é muito pesada a bola. Então, a gente tem que ter muito o quê? Muita força, né? Muita força para arremessar essa bola. Então, a gente pega os dedinhos, coloca aí dentro desses buracos para apoiar, e a gente arremessa. Tati e o Júnior vão explicar para vocês na próxima semana como é que a gente arremessa. Vai ser bem legal a nossa aula. Muito bem. Então, são quantos pinhos que a gente tem que derrubar? Então, cada um dos 10 pinhos tem 10 pinhos. E eles têm, ó, 50 centímetros de altura. Não é muito alto, né? Os amigos desse tamanho aqui. Né? Mas eles são nem 10 pinhos. A gente tem que tentar derrubar todos. Então, a pontuação de uma partida, ou, né, daquela linha, varia de acordo com a quantidade de pinhos e a forma como o jogador usa derruba. Então, quanto mais eu derrubar, maior a pontuação eu vou ter. Então, eu tenho que derrubar. Se eu derrubar todos, melhor ainda. Quando eu derrubo todos de uma vez? 10, derrubei os 10. Tudo. Aí a gente chama de strike. Fizemos um strike, porque eu derrubei todos. Então, minha pontuação vai ser muito maior. E aí, se eu for jogando e derrubar dois, né? Aí eu vou diminuindo minha pontuação. Aí eu tenho que fazer de tudo, se concentrar, mirar, para derrubar todos, 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 todos. E aqui o tiozinho trouxe para vocês uma imagem para mostrar que a gente também pode montar o nosso boliche com garrafa de refrigerante, né? Garrafa pet. Pode ser de refrigerante, de água mineral, tá? Então, a gente pode fazer. Então, já vai separando aí durante essa semana vocês, tá? Quando eu tiver um vaso de refrigerante que vocês encontrarem, já vai guardando. A gente vai precisar para a próxima aula, tá bom? Seja 5, 6, tá? Vai guardando. Não precisa ser 10, tá? Mas a quantidade que vocês conseguirem, melhor. Vai guardando de 1 por 1. Para quando for próxima aula, a gente ir fazer a nossa prática. Então, a gente vai fazer os nossos boliches como bola de papel, né? E os pinos vai ser o quê? Esses vasos. Tá bom? Então, se você encontrar um vaso de refrigerante na sua casa, já guarde. Tá bom? Para a gente fazer o boliche próxima semana. Ok? Que coisa boa! Então, meus amores, muito obrigado, viu? Pela sua participação aqui com o tio Júnior na aula de educação física. Eita, que aula boa, né? Que aula animada. A gente aprende muito aqui. Tá bom? Então, ó. Um beijo do tio Júnior. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham compreendido, né? O esporte de precisão, o boliche. Acredito que vocês já brincaram muito dele, né? Já sabem o que é. Mas a gente vai praticar ele na próxima semana. O tio Júnior vai explicar como é que se joga. Tá bom? Beijo, abraço. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho